Mano do céu, que que arte incrível! Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X. Milk aqui, olha só a arte dessa atualização bem feita, bem composta, bem desenhada fizeram igualzinho no estilo do filme que top, né? Diria eu que esta é uma das melhores que o dinossauro já lançou pra nós, né? Bem, vamos falar aqui da atualização falar aí da live stream que vai ter falando do game, né? O dinossauro vai colocar uma live stream pra nós aí, às 10 horas da noite de hoje eu vou estar cobrindo ela aqui no canal vamos falar aí do avanço T3 do Mancha e como que a gente vai poder estar adquirindo este novo personagem. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, é o seguinte, o dinossauro ele lançou aqui pra nós a notícia da live stream e se a gente pegar aqui o banner da live stream e olhar aqui no cantinho, ó, dá pra ver T3, esse T3 aqui ele é muito possivelmente ligado a um mancha então, finalmente aí a gente vai ter um personagem inteiro, né? chega de personagens pela metade igual a Cassie, igual a um Baco igual aí ao Wen Wu, né? é a gente convertendo aqui o horário da live stream uma hora da manhã UTC igual aqui a 10 horas da noite então, aqui no canal do Rafão eu vou estar cobrindo essa live traduzindo aí o que que eles falaram dessa atualização vamos tentar descobrir algum segredo aí que ele esconder nessa prévia aí, né? do update bem, agora sobre como que a gente vai adquirir o mancha, né? uma das possibilidades aí que eu pensei é através de uma batalha lendária eu tinha até esquecido sobre a batalha lendária no meu vídeo anterior mas é possível sim o dinossauro colocar uma batalha lendária e a gente adquirir o mancha na batalha lendária igual a gente adquire a Cassie, né? só que diferentemente da Cassie aí a gente vai poder upar ele de, digamos assim de uma estrela até T3, né? então, seria bem legal sem contar que tem a possibilidade dele melhorar aqui as batalhas lendárias porque as últimas que a gente teve não foi assim tão legais, né? TTP da percepção TTP da destruição aqui também não foi assim tão convidativo a gente gastar nossos cristalzinhos aqui, né? tomara que ele se inspire na outra batalha lendária do Miranha coloque pra nós aí um seletor de CTP seria goze demais, né? sem contar que a gente iria viver momentos do filme aqui, o que é sempre legal né? e as outras recompensas aqui também que seriam top, né mano? vamos esperar por essa possibilidade aí mas se não vier através de uma batalha lendária pode ser ele venha em um chefe venda só que aí no caso ele iria vir como nativão T3 que poderia ser um indício aí de por que ele colocou essa dica aí de T3 dele não na sneak peek dele mas sim no banner da T3 no banner da live stream ou ele mesmo esqueceu às vezes esqueceu de colocar T3 putz mano tem que anunciar T3 em algum lugar aí vamos colocar no banner da live stream pode ser que ele venha como nativão ou não, né? não sei mas que ele vai vir ele vai vir, né? seria legal ele colocar um chefe lenda mas não mais forte assim ou mais difícil que a Jean Grey talvez em um nível menor quem sabe no nível do Mephisto ou do Ultron pensando nos jogadores iniciantes né? chega de chefe lenda um mais difícil que o outro pensa também nos jogadores iniciantes né? porque Jean Grey já é difícil pra caramba mano ó eu vou falar pra vocês no meu nível de conta já é difícil passar aqui ó do estágio 27 aqui da Jean Grey mano deixa eu ver aqui quem eu tenho de opção aqui eu não tenho muitas muitas, muitas opções talvez minha Gamora aqui T4 consiga passar aí mesmo assim mano já tem que usar personagem T4 em estágios aí tipo não tão altos né? 26 caramba imagina como que vai ser os outros né? vai ser tipo T4 pra passar do estágio 1 tá ligado? com 25% de perfuração né? haja vale isso aí pra aproveitar no game mas enfim tem essa chance dele vir como chefe ainda também então já vou recomendar a vocês poupem ouro tá? porque os nativão T3 aí consome muito ouro e muito material beleza? evita poupar personagem pra nível 70 ou 80 agora voltando a falar aqui é dos outros Miranha né? vamos filtrar aqui pela tag de sentido aranha essa tag aí ela tem um pouco mais de vantagem quando o personagem é feminino porque se a gente esperar aí pra mid né? porque essa impressão que eu tenho tá? eu tenho a impressão que não na atualização principal mas na mid a Gwen aí a Spider Gwen vai tá ganhando um traje e avanço T4 se isso realmente se concretizar ela vai ter uma tag muito legal e pra tá aproveitando na batalha de aliança extrema e na batalha de aliança lenda ela vai ser aqueles personagens que a gente vai upar deixar bem forte aí colocar T4 e aproveitar em vários modos de game igual era a viúva né? o pessoal sempre recomendava a viúva por mais que ela não fosse assim tão bem no chefe lenda mas a gente sempre recomendava a viúva porque ela tinha bastante dias aí de batalha de aliança lenda extrema então ela era um personagem bem completo mesmo pode estar acontecendo aqui com a Gwen ela que é humano feminino vai virar herói mas tem até aqui como que se diz de velocidade então muito top aí pra tá aproveitando o metagame Baxbal aí sem contar que se ela for forte vai ser legal de usar ela aí no chefe lenda também então essa é uma atualização bem importante pro meta mas não pra agora né? porque se a gente levar em conta aí as outras tags né? a tag do Miles deixa eu colocar aqui o traje dele do moletom aí né? do blusão não tem assim muito espaço pra personagem masculina o game aí não prioriza assim muito Bax muito Bax aí pra personagem masculina velocidade então se você for pegar o Miles vai ser por dois motivos um porque gosta dele né? ele é um personagem legal ou o segundo motivo aí pode ser que ele meta aqui um Thanos no Miles né? tipo um traje pra PVE que no caso seria esse traje aqui porque é o seguinte gente esse traje é do jeito que tá aqui nível 70 então o Miles aqui eu tirei o equipamento dele ele de julgamento ele é fortezinho tá? com personagem nível 70 até que ele é bom pode ser que ele deixe esse traje aqui pro PVE e o traje novo dele aí venha pro PVP já pensou? porque vamos olhar aqui as passivas dele né? aumento de dano a facção superviu 120% ele desintegra Jim Gray ele desintegra Thanos desintegra agora aí bem legal e também ele tem um artefato eu não vou conseguir olhar aqui vou tentar achar aqui ó universo da Marvel cadê? o osso é achar aqui o Miles nossa ainda bem que eu achei ele tem um artefato bem parecido com o do Miranha que é esquiva garantida então já pensou se tipo assim ele mantém esse traje aqui pra não ser de maneira inútil né? tipo assim putz peguei esse traje ficou inútil não já pensou se esse traje vem pro PVE e o traje novo pro PVP ele ganharia mais notoriedade né? deixa aí os modos PVE pra mulherada jogar né? pra Gwen né? até mesmo aí pra mulher aranha aí quem sabe não vem aí como que se diz mude a tag dela também pra velocidade vem mais passiva aí mais buffs pra personagens aranha e deixa o PVP aqui com os marmanjão aí né? pro Miranha com o amigão dele aí com o Miles né? seria interessante né? seria uma maneira legal aí da gente ver o meta né? todo mundo iria sair ganhando eu espero que venha assim porque eu gosto de jogar com o Miles né? pelo menos eu gostava de jogar com ele né? eu tirei aqui o CTP dele quer dizer que eu não jogo mais mas enfim é... personagem meio legal de jogar gente é uma pena aí que ele veio numa época em que tipo assim o meta já tava sendo meio que consumido por personagem T4 né? então pro personagem T3 nível 70 aí se sobressair ele tinha que ser muito fora da curva coisa que ele não era né? ele tava no meio da curva ali então acabou caindo no esquecimento mas é isso aí galerinha essas daqui são as possibilidades aí do meta dessa atualização é... está impactando aí né? vocês se preparem pra tá pegando pelo menos um ou outro traje né? vai vir um descontinho aí básico de 1.050 né? não precisa tá pegando todos outra dica também gente é legal ir atrás de metagaming é pegar personagens por causa do meta né? eu mesmo aqui upei o miranha pro T4 pensando no meta né? desse modo novo PVP só que se vocês ficar toda hora indo atrás do meta vocês não vencem gente tipo no momento agora o Adon ele é um dos personagens mais fortes do game mas daqui 4 meses ou até menos talvez ele não seja mais né? significa que ele vai ser ruim? não né? a minha viúva aqui já foi ultrapassada aí em relação a sua pontuação pela gamora pela carapaça sombria mas significa a viúva é uma personagem ruim? não né? então vocês escolham um personagem buildem ele tenta aí como que se diz como que eu posso dizer tenta equilibrar né? pega um personagenzinho que você segue no seu coração pega um personagenzinho meta pra estar adquirindo mais material pega um do seu coração pega um meta pega um seu coração se casar né? se o personagem que for meta e ainda tiver no seu coração ainda melhor ainda mas tenta aproveitar o game tá? não fica correndo aí cegamente atrás do meta não talvez aí até considere colocar o Miles T4 por mais que ele não vá ele não dá não seja possível encaixar ele aí na avatar de aliança lenda ou extrema né? mas pega seu coração seja feliz jogando Marvel Future Fight o vídeo de hoje vai ficando por aqui deixa o like no vídeo e se inscreva no canal muito obrigado aí por assistir a mais um vídeo por assistir até o final muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão e aos membros de categoria máxima Alfeior Marcos Vini Lucas Silva Júnior 182 Luiz Alberto e galera obrigado do fundo do fundo do fundo do meu coração até mais tchau 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 tchau